Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni. Olha quem está aqui do meu lado, o Gianto Zeto. O Gianto Zeto, vocês sabem, ele faz um filosofando. Aliás, já está no 85º vídeo? Gravado, são 85 edições e contando. Vamos ver até onde vamos com o filosofando. É isso aí. E essa mistura de filosofia com investimentos é muito importante, porque querendo não, trata de valores da vida, enfim, e como as pessoas devem se comportar em situações. E, Jean, o que você acha que deve ser o grande diferencial daquele investidor que está começando agora nos fundos imobiliários, está começando agora em renda variável? O que ele deve enxergar como realmente valor visando a aposentadoria dele, formação de renda passiva? O que a filosofia nos ensina com relação a esses nossos projetos de longo prazo que são mudados diariamente? A filosofia ensina que a nossa vida tem começo, meio e fim. E a pessoa tem que ter ciência disso, porque quando ela é jovem, ela acha que a vida dela não terá fim, e a vida dela terá fim. E se tudo correr bem, ela terá uma terceira idade, que é uma idade desafiadora. Não é exatamente a melhor idade, como costumam falar. É uma idade desafiadora. Então, quanto antes ela ter ciência disso e começar a investir pensando no futuro, no longo prazo, tanto é melhor para ela. Então, a filosofia dá suporte para ela ter um bom desempenho como investidora. E, Jean, a expectativa de vida só aumenta, né? A expectativa de vida, felizmente, está aumentando. A medicina evolui, os tratamentos de saúde evoluem, as condições melhoram nas grandes cidades, porque antigamente as pessoas moravam muito no campo. E ali, da diária de baixo do sol, de certo modo, abreviava a expectativa de vida. Então, com a urbanização da economia, vem também maior expectativa de vida, vem maior desafio até para a previdência social. Então, investir em fundos imobiliários é uma forma de desafogar a previdência social e permitir que a previdência social possa cuidar daqueles que não investem em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos. Jean, hoje é 20 de maio de 2024. 20 de maio de 2024. Amanhã, dia 21, é o nosso evento aqui em São Paulo. Por isso que nós estamos juntos aqui no FIA Experience 2024. E a gente vai tratar, ao longo do evento, das dores do investidor. Uma indústria que cresce bastante, uma indústria que está recebendo 30, 40 mil investidores por mês. Então, naturalmente, você tem esse crescimento. E como que o investidor deve, dentro do contexto da filosofia, ter essa relação com o crescimento, com gestão ativa, novas emissões, enfim, uma série de nuances que tem dentro das estratégias de investimentos. Gestores têm seus perfis, gestoras têm seus perfis, os produtos, os ativos. Como é que o investidor deve usar a filosofia para conseguir absorver tudo isso de uma maneira leve, sem aquela sensação de que o investimento está tirando a paz dele, a tranquilidade dele? Como é que a filosofia explica isso? O investidor que estuda a filosofia, ele estuda a filosofia para aumentar o seu campo de conhecimento, expandir a sua capacidade, o seu repertório intelectual. Se você começa a ler sobre filosofia no começo, é difícil você entender algumas coisas, mas a leitura recorrente te traz um conforto e passa a ser algo instigante, investir também. Investir não é fazer um aporte para ver o que vai acontecer, investir é um ato recorrente, isso pressupõe que você acompanhe a evolução da sua carteira e do mercado como um todo, dos cenários. Mesmo aquele investidor que vai contar com o assessor, ele precisa acompanhar isso até para poder confiar naquele assessor, naquele consultor que lhe presta o serviço. Então, se você vai começar a investir, tenha em mente que você vai aprender sobre investimentos até o resto da sua vida. Mesma coisa a filosofia. É um ato contínuo, investimento é um ato contínuo. É diferente de você ir lá e comprar um imóvel, desembolsando um determinado valor, investimentos, fundo imobiliário, renda variável, você vai fazendo aquilo ali continuamente, ou seja, é natural que o seu aprendizado também vai evoluindo continuamente, o seu tempero de paciência também vai sendo ajustado, ou seja, você vai conseguindo enxergar as coisas de um prisma maior, de uma maneira mais ampla. E aí nós temos uma questão, né, Jean? A gente já está aqui para concluir o vídeo. Nós temos um ponto que é importante, que se você olha os últimos 3, 4 anos, a quantidade de novos investidores foi muito grande. Então, nós temos ainda uma base jovem. Nós temos uma base jovem que nós temos que educá-la para poder enfrentar as primeiras tempestades, porque as tempestades elas vêm com o tempo e quem supera as primeiras tempestades, as primeiras dores, vê que o longo prazo é viável. A pessoa não pode esperar a estabilidade de um produto de renda variável, porque vamos lembrar que fundos imobiliários é um tipo de investimento dentro da classe de renda variável. A única estabilidade é que instabilidades vão ocorrer ao longo da jornada, mas é plenamente possível você conciliar isso com a tarefa principal, que é o seu trabalho, cuidar da sua família, cuidar de você mesmo. Então, existe um conjunto de fatores que você não pode segregar e, pelo contrário, você tem que levar isso de forma conjunta, como se fosse uma amálgama. Exatamente. A amálgama é justamente essa fusão, essa junção de gestão ativa, de crescimento, em cima de uma série de valores. E já, agora sim, última pergunta. Filosofia e investimentos é uma amálgama? É uma coisa indissociável. Eu defendo que as pessoas têm que ler sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os pais da filosofia ocidental, e muitas pessoas vão dizer Poxa, Jean, mas eu comprei um livretinho de bolso do Platão e é difícil entender aquele método socrático. Então, existe uma opção para você entender o método socrático, que é ler Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, é um best-seller, que não é da Suno, mas é um livro que você pode ler e entender um pouco desse princípio da filosofia, sabendo que um grande discípulo de Dale Carnegie, por exemplo, Warren Buffett, então, Warren Buffett, ele é uma pessoa de um comportamento socrático, e a gente muitas vezes não liga uma coisa com a outra. O Charlie Munger, que era um grande amigo, influenciador do próprio Warren Buffett, era leitor recorrente de filosofia, e é por isso que a gente tem essa riqueza nas cartas e nas convenções anuais da Berkshire Hathaway. Então, isso traz repertório formal, repertório cultural, a pessoa que gosta de investir, ela tem a tendência de só falar de investimento num evento social, e se ela tiver a leitura de filosofia, ela pode enriquecer essa conversa, ser uma pessoa mais interessante, isso vai refletir no desempenho profissional, isso vai refletir em melhores e novas amizades, a pessoa só tem a ganhar. Então, aí você vai falando, você pega essas cartas, você começa a entender o que há por detrás, toda a bagagem acumulada, todo aquele conhecimento agradável. Existem cartas que fazem referências que só quem leu um pouco sobre filosofia, ou leu um pouco sobre história, ou mesmo leu algum texto sagrado que eventualmente as pessoas possam citar, só quem tem essa bagagem cultural consegue entender o que a pessoa quis dizer com aquela frase, e aí fica aquele jogo de esconde-esconde, que quando você encontra uma pérola que estava um pouco escondida, aí você entende, fica confortável, e passa a admirar ainda mais aquele investidor que tem essa bagagem cultural que justifica a sua estratégia de longo prazo. E você vai começando a enxergar as coisas com mais naturalidade, com mais serenidade, entendendo que as coisas fazem parte do processo. Na filosofia, um dos pontos mais importantes é justamente esse, você enxergar a vida daquela forma. Sim, estudar filosofia, estudar filosofia, assim como estudar sobre investimentos, não vai ser garantia de que você não vai sofrer ao longo do caminho, mas você vai enfrentar melhor essas dores que vão aparecer pelo caminho. Filosofia, o que é filosofia? É o amor pela sabedoria, né? O filósofo tem aquela paixão pelo aprendizado, pelo conhecimento, pelo pensamento humano, e é isso que enriquece a nossa passagem por esse planeta. É nisso que eu acredito, cada pessoa tem a sua religião, eu tenho a minha, o Barone tem a dele, o nosso amigo Vitor está aqui, tem a dele, mas a filosofia permite que as pessoas possam conversar numa base cultural única. Ou seja, filosofando o nosso quadro aqui, está na 85 vídeos gravados, 84 já deve ter por ar, deve ter um ali já no forno que o Vitor vai soltar, tem esse que está subindo também essa semana, então assim, é uma longa jornada. Eu queria agradecer ao professor Barone pessoalmente, eu falo isso sempre por telefone, pelo espaço que ele dá para mim, eu sei que eu não falo tudo aquilo que de repente você quer escutar, mas eu falo aquilo que eu julgo que você precisa eventualmente escutar, eu sei que isso não gera um resultado imediato, mas nós estamos aqui para fazer uma construção silenciosa, tem muita pessoa por aí, tem muita gente por aí, batendo o tambor, fazendo barulho para chamar a sua atenção, essa não é a nossa prática, e eu agradeço você que acompanha a gente nesse trabalho e entende a nossa proposta. Pessoal, é isso, muito obrigado, eu vou pedir para o pessoal da Suno deixar aqui sempre alguma coisinha para vocês baixarem aqui embaixo, o link está na descrição do vídeo aqui, então vocês podem acessar, e no mais é isso, um grande abraço até você, um grande abraço para vocês e até a próxima, valeu pessoal. Até a próxima, um grande abraço, tchau. Tchau, tchau.